É preciso muita sorte com o sítio em que se nasce e com a família em que nascemos e o contexto em que nascemos. Realmente temos aqui parte de uma sociedade que é posta de lado porque não teve as mesmas oportunidades quando nasceu e que não tem oportunidade de tentar ser de outra maneira. Uma associação como a Terra dos Sonhos o que faz é dar essa segunda oportunidade às pessoas e faz com que essas pessoas acreditem que têm a oportunidade de ser o que desejam ser. O objetivo da Oficina do Sonho é trabalhar o bem-estar de todo o ecossistema em acolhimento. Os nossos jovens entram para o projeto mais ou menos a partir dos 16 anos quando estão a viver em casas de acolhimento. Vão fazendo os sonhos profissionais connosco, portanto este empoderamento para aquilo que é o seu sonho profissional e depois, assim que vão para o pós-acolhimento, nós temos um programa de pós-acolhimento em que os acompanhamos em todas as necessidades que vão surgindo no pós-acolhimento, ou seja, quando já não têm acesso a outro tipo de técnicos que trabalham com eles. Eu confesso que muitas vezes sinto que o que faço não é suficiente. E nós vemos aqui, as pessoas que trabalham aqui diariamente, dão muito mais do que aquilo nós no trabalho normalmente damos. Mas serve muito o propósito de vou acompanhando o projeto, perceber se está a seguir os objetivos e se estamos a ter o sucesso que pretendíamos ter. E, por exemplo, nós conseguirmos perceber que outras ajudas podemos dar a uma instituição, como a realização de um sonho de um jovem e com uma pequena verba conseguir cumprir o sonho de uma pessoa. Esta maneira especial como o prémio incorpora uma madrinha, e a madrinha especial que nós temos, a Joana, dá-nos aqui força no dia-a-dia. Não fazemos isto sozinhos, nós ganhamos coragem dos nossos parceiros. A Joana, especificamente, é uma madrinha muito presente, mas as associações beneficiam muito destas pessoas especiais que trabalham no mundo corporativo e que depois têm um olhar especial e uma presença especial aqui com os nossos projetos. É sempre fantástico vir à Terra dos Sonhos e é incrível ver parte do trabalho destas pessoas e desta associação. É muito isto que procuramos impactar a vida dos outros, encontrando equipas como esta da Terra dos Sonhos, que está a fazer o seu trabalho tão importante e neurálgico na nossa sociedade. Porque é mesmo isto, o futuro de outros é o nosso presente. A Joana, especificamente, é um grande 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 Legenda Adriana Zanotto